Anexa no telhado, anexa no telhado Deixa meu banco aí Sabe o que é que você coloca o banco, eu sou burro Deixa que eu bote, solta aí Solta aí, deixa que eu bote Filha da puta O cara bugou o carro Mano, o Lucas tem que ir num carro só pra ele Calma aí Calma aí O banco bugou Cadê meu banco? Lucas, solta aí Eu não buguei O Lucas tem que ir num carro Eu vou jogar Eu vou ficar sem banco, seu burro Vai todo mundo atrás Vai todo mundo atrás Na moral, o Lucas O Lucas tem que ir num carro O cara arrancou o banco de novo Coloquei o banco, Lucas Perdemos o banco Eu não consegui colocá-lo Eu não consegui colocá-lo Perdemos o banco Calma Calma Deixa eu buscar o banco ali Deixa eu buscar o banco Mano, tira esse motor daqui Que ele tá pesando o carro O carro não tá andando Deixa o motor pra trás Ei, negado Eu vou correr Fome Que fome Eu sou raro de fora Eu vou Pronto Vou arrancar o banco do Ramon Vou arrancar o banco do Ramon Arranquei o banco do Ramon Foda Bora Meu Deus Eu arranquei o banco do Ramon sentado Bora logo jogar esse jogo que nem ser humano normal É, negado É, negado Para de arrancar o banco Eu boto pra você Aê, bora Bora, que nem ser humano Vamos rápido Eu tô ficando com foco Mano Esse livro dele tá pegando na minha cabeça Vai, bora Não dá pra brincar Ah, vem Ah, sai do carro Ah, foda Se eu vou ir no preto Vai, vai 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 Vou anexar esse banco no telhado Vou sentar no telhado Ei, Mirand O que fizeram com o pneu, velho? Mano, olha Olha pra janela Olha pra janela Olha pra janela Fome, 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 fome Eu também tô com fome O moleque vai morrer no telhado Sabe onde eu coloco a merda desse telhado? Que merda Eu vou no capô O que é que arrancou as gasolina no chão, velho? Vai precisar Eu não Ah, se bem que nós acha no caminho Bora, negado Bora, negado Bora, negado Bora, negado Bora, negado Bora logo Bora jogar que nem ser humano Bora jogar que nem ser humano Simbora Eu, eu Fiquei pra trás Oh, meu Deus Oh, Thaís Carambulante Tu é doido Só vai, só vai Vou no telhado Foda-se Olha pro vidro, olha pro vidro Olha pra janela Deixa eu arrancar esse motorzinho Vou ficar aqui Ah, eu vou ficar aqui Eu caí do carro Deixa o Lucas Deixa o Lucas Deixa o Lucas É, agora é o seguinte Caiu, não volto mais Ah, eu morri Eu caí, eu caí Eu, eu, mim, mim Vai, vai Eu vou entrar no carro Nós abandono o Lucas O Lucas bugou o carro Só vai Caraca Cadê o Lucas Cadê o Lucas Cadê o Lucas Sumiu Cara, minha branca foi de seda Como foi na neve Eu me, eu morri Ai, eu caí do carro Meu Deus Vocês não sabem jogar igual ser humano Eu vou ficar da puta bugando esse carro Mano, eu vou morrer Não, é que eu tava mudando de assento Eu tava mudando isso Não, 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 não Não, não Você comeu tudo, velho Pelo amor de Deus Como é o bordo que comeu tudo Na casa, para na casa Para na casa pra pegar comida Cadê? Aonde casa, Pierre? É uma árvore Fica de olho nas casas Fica de olho pra ver se tem casa O que é isso? Toma sem furada Deixa eu, deixa eu Não para na casa Cadê eu, batemos Ai, eu tô morrendo Ah, morra Não vai tomar no c... Ah, velho Fudeu o carro Socorro Eu tô morrendo Eu tô sedentário Eu tô chegando Tô pegando o colo aqui, velho Meu boneco tá morrendo Me derrubando E esse maluco, hein? Mano, o pusão Esse de innutrido vai morrer Cala a boca, Lucas Ah, essa tá a escala Comitando Amor, esse cara mata Esse cara é do mal Esse cara mata Eu quero morrer Mas eu quero morrer Dentro da lanchonete Fecha a porta, Ramon Não deixa esse cara entrar aqui Que ele mata Mano, inacreditável, velho Eu vou desmagar o Mirage Morrer em cima do Mirage Eu quero mexer Eu não acreditava Como esses caras jogam Que nem um aborto Tu também, Lucas Cala a boca Cala a boca Cala, mano Esses bichinhos é novo Porque não tinha Quando nós jogou É O Ramon tá com medo tudo Foge, foge Só foge Que esses bichos matam Dá comida Nós temos que arrumar o carro Nós temos que arrumar o carro Nós temos que trancar eles Filha da mãe Ah, o cara tá me dando dano Obrigado Muito obrigada Ah, não consigo passar Você tá aí, Carla Me abandonaram Te vira Na moral Como é que não vai Fazer o carro andar agora? Monta o carro Monta o carro Que eu tô distraindo os monstros Mas não tem roda Como é que o carro Ah, tá, tá aqui Cara, vocês me pegam na estrada Vocês me pegam na estrada Eu tô distraindo os monstros Monta o carro aí Que eu tô distraindo os monstros Não caiu Não caiu É porque tu tá com a vida Tá com a fome cheia Eu não vou largar meu donut Bora, bora Eu tô distraindo os monstros Eu tô distraindo os monstros Ô, mano Tem uns bichos na estrada Volta um pouquinho lá atrás Que eu tô chegando Eu tô vendo vocês Cara, eu tô bem longe aqui Tem uns bichos na estrada Atropela eles Eles é do mal Mas toma cuidado comigo Toma cuidado comigo Eu tô na estrada Eu tô vendo vocês Eu tô atrás Mano, que épico que foi o jeito que o Ramon chegou velho Eu pulei por cima do carro Tu matou os bichos Aproveita e finaliza eles aí Dá pra pegar o corpo Dá pra pegar o corpo deles Pá, eu queria encaixar na... Eu queria anexar no telhado do carro Tá aqui eu, tá aqui eu Véi, não deu pra pegar o carro pulando por cima do carro O Ramon estacionando como se fosse filme Pô, o cara senta do meu lado, véi Não fui Pô, o Ramon quebrou todo de vidro do carro, né Ele não arrancou o banco Deixa eu subir no telhado do carro, foda-se o banco Mano, ele arrancou o banco, véi Deixa eu subir no telhado do carro Vocês são burros Vai Vai, pode ir Coloca o banco em cima do carro Meu Deus Ele perdeu o banco Pega o banco Eu morri Meu Deus Eu tô dentro do motor Peraí, peraí que tu vai me matar Meu Deus Ah, não sabe jogar o carro pulando, mano, cara Eu caí embaixo do mapa Eu caí embaixo do mapa Não tem como mais ressuscitar depois disso Cara, cadê o banco? Ele caiu e levou a roda, nem fudendo Ah, véi Na moral, quem que fez? Cadê o amor? Eu tô vendo só os pés de vocês Eu tô embaixo do asfalto Eu tô esperando Vou ficar igual um maluco andando assim, ó Se não eu vim aqui no carro Ah, mano, cadê meu banco? Socorro, tubo gato Ah, véi Olha o que fizeram com o meu banco Eu odeio Bora embora a outra Miraz, eu te ouvi gritando em qualquer confiança Só vai, só vai Só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Se eu ficar parado, eu não caio do carro Se eu arrancar o pneu Eu arranquei o pneu Ah, tu não arrancou o pneu Meu Deus, cara Eu morri Eu morri Não, deixa pra trás Deixa pra trás Eu caí do mapa Peraí, deixa eu ver o pneu Deixa eu ver o pneu Não, tá tudo aqui Cara Cara, eu caí do mapa e fudendo Cadê o Lucas? Ele tá ali Ele tá no teto Ele saiu, ele quitou, eu acho Acho que eu Acho que eu Então Mano, ele atrapalhou a gameplay Ele tocou o banco fora E que tu? É meu Ah, eu atrai ele Eu atrai ele, vai Respawnado Muito obrigado, Ramon Vai, daí, Mirage Oh, vamos levar as comidas do carro Bora levar as comidas do carro Vai atraindo Gine por pausada Peraí que o jogo tá Ai, eu vou deixar aqui na porta E tu vai pegando Ai, ai, ai O NPCzinho Eu nasci dentro da casa Eu nasci na casa do início do jogo E tem um carro aqui Ah, mano Vai tomando Mano O Lucas tocou o motor no meio da estrada Não tem gasolina Ramon Me ajuda Tem que no mínimo pegar o motor do carro Só isso que eu preciso Vocês podem voltar pro começo aqui pra me buscar Eu tô preso, Ramon Socorro Ramon, me ajuda Mirage, vem embora Atrai-se Mirage, cê Cê tá pela porta Cê tá pela porta Muito obrigada Cadê? Eu tô quase morto Tá cheia a bateria do carro Mano, minha tela tá até vermelha Deu Morri Burro Ai, quer saber, Ramon Muito obrigada por ser um amigo ótimo Como é que troca a porta? Não, não, é pra trás Me salva Como é que Como é que Só você me ensinar como é que troca de marcha Como é que te salva? Foi salto Como é que te salva? Salvando Não tá aparecendo botão Não tá aparecendo botão pra te salvar Morrendo a zé em 30 segundos Peraí Eu vou renascer, carai Só se eu ser um piloto Como é que troca de marcha? Como é que troca de marcha aqui? Ramon, como é que troca de marcha? Me ensina como é que troca Deixa eu ser um piloto Na moral, filho Deixa eu ser um piloto um pouco Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Você tá ligado que eu vou entrar aqui toda hora? Retardado Deixa eu ser um piloto, cara Eu calo tudo isso Parabéns Não dá, Ramon Nós não joguem com o ser humano Cadê o Pierre? Tá, vai Ramon, só que como é que troca de marcha? Entra, boneco Eu vou quitar Mano, tu consegue fuder com o carro a todo segundo Exatamente Eu vou jogar Update Cidade estranha de Neko